Comprei o meu terceiro apartamento no Rio de Janeiro, gente, é muito doido falar isso E dessa vez foi um apartamento veraneio, de frente pro mar Mas antes de contar toda essa história, vamos voltar pra alguns dias atrás Acabei de voltar da visita, gente, então queria deixar esse momento aqui registrado Eu acho que quando tá acontecendo uma coisa muito grande na minha vida Às vezes demora de cair a ficha, eu fico assim, só vou acreditar quando acontecer Então eu fui ver o apartamento, esse é o primeiro que eu achei, o primeiro anúncio que eu achei É por uma imobiliária, né, então eu vi vários da imobiliária no primeiro dia Eu fui pra ver esse, mas tava alugado e as meninas estavam morando lá Não estavam podendo, né, elas tinham que trabalhar E aí marquei pra outro dia, elas desmarcaram de novo, né, já tava pronta, já tava a caminho Desmarcaram de novo, e aí marcou pra hoje, eu fui lá ver E, gente, parece que eu já tinha certeza desde que eu vi o anúncio Eu nem sei como que a gente chegou até essa imobiliária Eu acho que eu tava procurando nesses aplicativos, é, Zap Imóveis, OLX E aí eu achei o telefone desse corretor, mas o meu cadastro tava cadastrado no celular da minha mãe Então esse corretor mandou um telefone pra minha mãe e ela ficou toda assim Né, que que esse corretor me mandou foto aqui de uns apartamentos Que apartamento é esse, eu falei, será que fui eu que botei seu telefone em algum... Eu não sei da onde que saiu, gente Eu visitei vários que até eram mais bonitos que eles, mas eu tinha uma coisa que tinha que ser esse, né E aí eu fui a primeira pessoa a visitar Outro bom negócio, coisa de Deus, que caiu assim Que eu sei que se eles mostrassem pra outra pessoa, ia vender muito rápido Então eu dei um sinal pra imobiliária, né, eles fizeram um documento direitinho Mas os proprietários eu só vou encontrar eles na quinta-feira, hoje é segunda-feira E aí deu sorte que as inquilinas, o contrato acabou e elas vão sair daqui a dois dias de lá Então eu já vou pegar o apartamento vazio, não vai ter aquela coisa de, né, dar, assim, aviso de 30 dias e tudo mais Mas assim, eu tava lá só, assim, aí consegui negociar, né, de deixar a mobília lá dentro Porque as meninas alugaram o mobiliado e ela não vai ter pra onde levar a mobília No início ela queria um valor, né, pela mobília Eu falei, hum, dá pra fechar o valor que tá, né, vai ser à vista, não vai ter aquela coisa de, né, de burocracia, de financiamento E ela decidiu manter o mesmo preço que tava pelo preço do apartamento vazio, né Então já vai facilitar, né, tem algumas coisas, cama, fogão, geladeira, mesa Algumas coisas eu vou tirar, né, depois a gente vê se desfaz, algumas coisas eu não vou querer Eu acho que assim, eu não, eu não tenho uma reação, eu não, a minha cabeça não assimila Você está comprando mais um apartamento Eu só vou acreditar quando eu estiver lá, quando eu pegar a chave, quando eu estiver lá dentro e falar Tá bom, agora só eu entro aqui, essa é a minha chave, né E aí, gente, na quinta-feira, o dia que eu encontrei os proprietários e que eu vi o apartamento vazio Foi um pouco complicado, eu não sabia o que fazer O apartamento tava precisando de mais reparo do que eu imaginava Mesmo que eu já comprei, pensando em reformar ele inteiro, tinha mais coisa do que eu pensava Os eletrodomésticos foram, assim, uma decepção também O fogão, ele tava bem, assim, o fio todo comido E, gente, podre, os eletrodomésticos estavam podres Mas, assim, como isso foi um bônus, né, ela não tinha onde botar essas coisas E, no caso, ela fez uma negociação de entrar ali de brinde Mas também ela economizou que não vai precisar pagar alguém pra descer com esses móveis todos Mas tá vendo aquele sofazinho ali da sala? Eu já imaginei aquilo reformado, né Vai ficar legal Algumas coisas eu vou conseguir aproveitar Algumas coisas eu vou ter que tirar, tipo, o armário do quarto Eu vou, talvez, colocar pra doação só pra alguém ir lá retirar Tem algumas coisas ali da varanda também Enfim, gente, tinha mais coisa pra fazer do que eu imaginava Principalmente na parte estrutural E aí eu tentei renegociar algum valor Mas ela já tava vendendo esse apartamento Pra dar o valor direto pro outro apartamento Que ela tá comprando também com a mesma imobiliária Aí foi uma complicação Mas eu pedi pra Deus me dar uma luz E eu tinha tanta certeza Mas eu fico com aquelas coisas Será que é intuição mesmo, Fernanda? Será que é intuição ou é empolgação? Ou é, né? Mas, assim, se eu contar pra vocês, gente A história desse prédio A história desse apartamento Daqui a muitos anos, né? Foi um ótimo negócio Pensando longo termo, né? É... Longo prazo E também é por ser em frente ao mar Vocês tão perguntando muito Mas, Fernanda, você tá vendo apartamento? Você vai ficar no Brasil? Não, gente Eu tô comprando... É pra investimento Pra alugar por temporada Por ser de frente pro mar São dois quartos Eu vou poder arrumar ele de um jeito que comporte De seis a sete pessoas Eu vou... Aquela parte que é uma cobertura, né? Aquela parte lá de fora Eu vou fazer uma jacuzzi Vocês vão ter que me ajudar muito nesse processo Gente, porque eu preciso de muita criatividade Ideias que sejam práticas, rápidas E que eu não gaste tanto Porque vai ser uma reforma completa Então, tá vendo? O piso eu vou trocar de tudo Dos ambientes, né? Do chão ali, da cozinha Que tá bem... Acho que nem, gente Faxina vai resolver o estado desse piso E do banheiro também eu vou trocar Esse móvelzinho ali do cantinho, tá vendo? Eu vou ter que tirar ele também Não tá em muita boa condição, né? O banheiro eu acho que uma básica reforma Só de troca de piso Já vai dar uma cara diferente Comprar um gabinete bonitinho Um chuveiro mais potente Esse daí é o quarto, ó Que já tem uma cabeceira E tem um armário Quando eu vi esse armário Todo fechadinho Eu achei que ele tava bom, gente Mas ele não tá bom Eu não sei se alguém com jeitinho Consegue consertar ele Mas armário de correr assim com o tempo Ele vai ficando meio ruim mesmo, né? Então eu vou trocar esse armário Já tinha uma cama também Ela parece estar bem conservada Então já vai ser uma economia É uma economia, né, gente? Não só que também De levar as coisas lá pra cima Pedir, ó Tem a geladeira, micro-ondas Isso vai lá pra cozinha Talvez eu possa endelopar Essa geladeira Alguma coisa assim Ah, gente Uma das primeiras coisas que eu fiz Quando eu peguei a chave É chamar o chaveiro Pra trocar ali a chave, né? E é isso Essa parte de fora Eu quero fazer uma área de lazer Bem legal A gente vai ter que ser criativa Como que eu dou acabamento, gente? Nessa parte da salona Ali de dentro Que fez pra evitar vazamento, né? Essa parte acho que tem poten... É, mão na câmera, Fernanda Tem potencial de fazer uma coisa legal Então, gente Eu não tenho nem por onde começar Não sei nem o que dizer Mais um apartamento, né? Eu já vou responder umas perguntas Eu postei vídeo ontem Postei vídeo hoje E eu vi que vocês estão perguntando Você tá visitando apartamento? Por quê? Mas você vai ficar? Você vai morar? Também é pra alugar no Airbnb, gente Dessa vez eu queria explorar Uma outra área do Rio de Janeiro, né? Que não é muito comum De vir turistas estrangeiros Mas foi um teste Então, essas últimas semanas Vocês têm a com medo Eu fiz alguns vlogs da minha rotina E eu tentei esconder um pouco dessa parte, né? Que eu tava visitando... Eu falei que eu tava visitando apartamento Mas quando eu falei que eu tava visitando apartamento Já estava no processo de negociação No processo pra fechar o negócio E essas coisas levam tempo Às vezes eu só queria falar Quando eu estivesse com a chave em mãos Então agora começam mais loucos processos Fazer o resto das burocracias Tem que botar luz no meu nome Tem que ver... Ai, um monte de coisa Que eu não sei nem por onde começar Mas eu acredito que vai dar tudo certo E assim, gente Vocês agem que, né? Ai, Fernanda vai Ela faz assim... Mas claro que eu também fico muito insegura Foi uma coisa que eu pensei muito, né? Que eu... Dessa vez eu segui um pouco a minha intuição Porque eu tive uma... Outra oportunidade muito boa Um tempinho atrás Mas eu tava na Alemanha Tava considerando vir pro Brasil Só por causa disso Mas eu fiquei naquela de... O meu coração dizia assim Fecha o negócio Mas eu fiquei naquela de Ai, vai, não vai E aí acabei perdendo Vendeu pra outra pessoa E dessa vez eu falei Eu vou seguir a minha intuição Eu tava editando aqui de novo E lembrei de uma coisa Fiquei toda arrepiada Bom, eu tava conversando com o dono da imobiliária, né? E aí eu fui falando Olha, eu nem sei como eu te achei Eu acho que no OLX Eu tava com o número cadastrado da minha mãe Porque você mandou mensagem primeiro pra minha mãe, né? Ou no Zap Imóveis Eu não sei Ele falou assim Mas a gente não tem anúncio Nem no Zap Imóveis Nem no OLX A gente trabalha com o nosso site, né? E eu faço anúncio no Google Ads, né? No Facebook Ele falou de outras coisas Que ele trabalha tipo com tráfego pago, né? E aí eu falei Nossa, mas então Como que você teve o número da minha mãe? A minha mãe também não sabe, gente Quando eu cheguei aqui Acho que num dos meus primeiros dias Minha mãe falou Aqui, filha Eu recebi aqui essa mensagem desse corretor Ele mandou umas fotos aqui de um dos apartamentos Aí ele passou o meu telefone pra minha mãe Eu entrei com ele Pediu o site, né? Se tinha algum catálogo Que eu pudesse ver os apartamentos E aí aquele foi o primeiro que eu vi Porque eu mandei o link pra ele, né? E eu fiquei Nossa, então Era pra ser Gente, quando eu vi o apartamento Eu já tava lá dentro Eu tinha vários agendamentos pra ver outros naquele dia E assim, na mesma Alguns da mesma faixa de preço Alguns um pouco mais caros Mas que eram, assim, de dois andares Esse, assim, é um apamento todo no mesmo andar Mas que era cobertura de dois andares Mas que não tinha vista Mas eu senti que eu não queria ver mais nenhum E aí no primeiro dia que eu fui lá E que eu não consegui visitar o apartamento Porque as meninas não tinham horário, né? A corretora Não o dono Uma outra corretora da imobiliária Foi me levar pra ver outros E aí eu vi um que era de uma amiga dela O prédio lindo também, gente Era mais ou menos o mesmo preço que eu paguei nesse Mas era de um quarto Prédio com elevador novinho Com varanda de vidrinho, assim O prédio muito melhor Mas aí a amiga dela não tava com a chave lá pra mostrar A gente só entrou no prédio e eu vi fotos, né? A menina comprou apartamento pra ir final de semana só E ela tava querendo se mudar pra aquele bairro com as filhas E precisava vender esse pra comprar um apartamento maior E aí eu fiquei, né? Nossa, lindo Fiquei doida pra ver também E aí nesse prédio entrou um cara no elevador Quando a gente tava descendo Que a gente não conseguiu ver A gente tentou tocar lá na casa do amigo dela Que também mora no mesmo prédio Pra eu ver um modelo parecido, né? Ele não abriu E aí um cara entrou E ele... Gente, tô ficando empiada de novo E ele falou assim... Começou a falar de Deus, né? Falou, ó, Deus abençoe sua vida, né? Que essa vitória vai sair Essa coisa que tá esperando Ele começou a falar várias coisas assim Aí ele olhou pra mim Vocês estão esperando alguma coisa Principalmente você, né? Aí eu falei É... Essa resposta vai sair Essa bênção vai sair Eu nem sei o que ele falou assim exatamente Mas por alguma coisa relacionada assim Que é da gente Pode dar muito errado Ou você pode achar que não tem possibilidade de dar certo Mas quando é pra ser realmente É... Mais uma coisa Não contem antes das coisas acontecerem Então eu fiquei bem quietinha Eu contei aqui em casa, né? O pessoal sabia Minha irmã sabia Minha mãe sabia que eu tava visitando Mas eu fiquei quietinha Não falei pra ninguém Quando eu comecei a falar aqui no canal Tô visitando o apartamento Já tava tudo certo Eu já tava coaxada Por isso que eu fiquei falando Pra dar um suspense É um apartamento que precisa de bastante reforma Mas que eu enxerguei um potencial É um prédio que foi construído Não há tantos anos atrás Mas foi assim Construtor independente Então esses prédios pequenos Que não é aquela super condomínio Construção É um prédio de apartamentos E aí no início o prédio ia ter elevador Ia ter várias outras coisas E no final o construtor ficou sem dinheiro E as pessoas que já tinham pago no lançamento Acabaram se mudando E ficou por aquilo mesmo Então lá no prédio tem o espaço Pra colocar o elevador Já tá tudo quebrado Só precisa pegar e botar o elevador Tudo formado Só que muitos acabamentos do prédio Não foram terminados Então agora tem uma síndica Que tá cuidando da reforma do prédio Estão fazendo uma reforma no prédio No meu caso O meu apartamento é a cobertura São seis ou sete apartamentos por andar Só que o meu é o da cobertura São duas coberturas no meu andar Eu vi que os outros E os outros proprietários Também tem interesse de no futuro Colocar o apartamento A dona é uma senhorinha É um casal Um senhor ou uma senhora E eles venderam esse Pelo preço que eles precisavam Pra comprar um outro Que fica assim Praticamente na mesma rua Só que é um prédio com elevador Porque eles não conseguem mais subir escada Então é uma coisa assim Que ai mas nossa Mas não tem isso Nossa mas precisa reformar Nossa Mas por isso tudo O preço foi muito melhor Então eu consigo dar uma renovada nele Eu consigo alugar muito bem Por causa da localização E o meu plano é que futuramente Eu decidi vender Eu vou conseguir vender por mais ainda Tô editando gente Eu vou lembrando das coisas Eu venho aqui falar Outra coisa é que nesse bairro Tem uma outra pessoa Que administra outros Airbnbs E conseguiria administrar pra mim Caso minha mãe não consiga Porque fica um pouco longe Pra ela ir pra lá Outra coisa é que O apartamento estava alugado Como os proprietários Eles não estavam conseguindo ir lá Por causa das escadas e tudo mais Eles colocaram pra locação As meninas saíram O dia que eu peguei a chave Foi uma coincidência mesmo E o aluguel O aluguel do apartamento Era tipo mais de 1% Olha o filme sempre querendo entrar Mais de 1% do valor do imóvel E isso pra quem entende um pouco de imóveis É muito difícil de encontrar né Deixa eu ver mais Que eu posso lembrar Gente olha Eu lembro que no meio da negociação Quando eu tava lá com essa coisa de Ai eu tava na dúvida Eu falei né Nossa tinha mais coisa pra reformar Do que eu achei né E ai vocês acham que Nossa Fernanda vai Fernanda faz Gente as vezes eu me sinto perdida As vezes eu sinto desvontade Gente eu só queria ter Sei lá Um pai Um marido Que pudesse vir Falar algumas coisas pra mim Que as vezes Né Isso é bobeira tá Mulheres independente Mas eu falei assim Eu entendo o lado de vocês Mas eu tenho que entender O meu lado também Eu não tô comprando uma coxinha Eu tô comprando um apartamento Eu falei isso sabe Aí depois eu fiquei Gente Que que é isso Fernanda Que comparação é essa Que tu tá fazendo Foi o que eu falei na hora né Eu tô com muitas ideias Mas como eu falei Ainda não sei por onde começar É amanhã Eu tenho consulta médica De manhã Eu espero que meu exame Não demore muito tempo Eu inclusive tô fazendo Uma preparação hoje Que precisa fazer pra esse exame E aí a gente vai direto Pro apartamento com o pedreiro Pra fazer o orçamento Pra trocar os pisos E vou ver o que que mais Assim né Eu consigo fazer Eu quero trocar aquelas pedras Da cozinha Mármore Fazer os móveis Pra cozinha Eu acho que eu não vou fazer planejado Vou fazer que nem o lado da kitnet Modulado Que também ficou um resultado muito bom E é isso gente Vou começar mais um diário de reforma Vocês também perguntaram muito Sobre o meu primeiro apartamento Ele lá gente Não é num lugar muito turístico E lá é condomínio né Condomínio às vezes é cheio de regra Ai tem que avisar pro porteiro Que vai um hóspede Vai outro hóspede Aí eu tenho que dar o nome na administração Tantos dias antes Então é um pouco mais complicado lá E também não é uma área turística E eu não sei se compensaria Porque o condomínio lá também é muito caro Sempre que é condomínio que tem piscina Salão de festa Que tem porteiro Essas coisas Acaba encarecendo o valor do condomínio Então eu ia ter que arcar com o valor do condomínio E mais essas burocracias Que eu não sei quanto que alugaria né Então lá não é uma boa pra fazer Airbnb Ele tá alugado pro contrato normal A pessoa já tá morando lá mais de um ano E então o último vídeo que eu tenho aqui no canal mostrando ele Foi quando eu estava aqui da última vez Que ainda não tinha alugado pra ela né Eu aluguei pelo quinto andar E eles me pagam direitinho Mesmo que se a inquilina atrasou Eu não fico sabendo Porque eles sempre botam o dinheiro na conta Certinho no dia do vencimento É a minha segunda alocação A anterior a essa moça né O espelho ficou meio oxidado Teve alguns probleminhas assim E é complicado às vezes Às vezes eles assim Não é muito rápido de resolver os problemas Mas no final eles reembolsaram pra mim Todos os donos que ela fez no apartamento né Eu não vi pessoalmente Foi um corretor deles que foi lá ver Eu não fui receber as chaves Foi um corretor que recebeu Eu não fui lá pra colocar pra alugar de novo Foi um corretor que foi Eu não fui nenhuma vez Assinatura do contrato Tudo online Saiu uma pessoa Entrou outra Eles que deram conta de tudo Então isso foi muito prático Pra eu fazer de fora né E a gente cria alternativa É isso gente Eu fiquei muito nervosa essa semana Porque eu não sabia se eu ia conseguir né Foi mais um apartamento que eu consegui Graças a Deus E com tudo assim Olha esses comentários aqui gente Eu vou deixar aqui Vocês dão uma lida né Vocês que me acompanham sabem que Isso não tem nada a ver né Mas enfim E vários outros comentários Principalmente daquele meu vídeo dos 30 anos Veio um monte de homens falando um monte de coisa E assim eu sei que as pessoas que Às vezes me veem do nada Duvido um pouco da minha condição Mas sim realmente Foi o outro apartamento que eu comprei à vista E isso tudo gente Eu posso dizer que 100% Foi porque eu junto tudo que eu posso E eu não ligo de né As coisas que eu sempre falo aqui no canal Eu não ligo de coisa de marca Eu não ligo de vida de aparência Eu não preciso estar morando numa casa Que seja extremamente luxuosa Pra aí as pessoas acreditarem Que eu ganho nisso Que eu tenho isso Que eu tenho condições disso Pra mim tanto faz Tanto que eu esteja feliz Com a vida que eu tô vivendo Eu não preciso de grandes coisas Eu acho que isso é muito Uma coisa da mentalidade do brasileiro Lá na Alemanha né Eu vejo o quanto Às vezes pessoas que tem condição Assim que eu vou dizer De milhão De ser milionário Mas vive uma vida simples E não precisa mostrar pras pessoas Ou provar pras pessoas Ou viver de aparências E vivem uma vida feliz Mesmo assim né Eu fiquei um pouco nervosa Porque assim Eu estava visitando alguns apartamentos Um pouco mais caros Que eu não ia precisar fazer nada Nesse caso é legal Que eu consigo fazer o Diário de Reforma Aqui pro canal Se bem que obra Dor de cabeça pra caramba Mas eu vou conseguir fazer pra vocês E eu até visitei alguns Gente que estavam assim Impecáveis Só que eu tenho um valor Que está com uma pessoa Um valor muito alto Já tem desde 2022 Mas assim que Eu já percebi que Se eu contar com esse valor Pra alguma coisa Eu vou perder muitas oportunidades Na minha vida Isso me deixa um pouco triste Porque quando eu emprestei Esse valor Eu tirei de um valor Que não era que tava sobrando ali É um valor muito alto Realmente Eu tirei Nem pensei duas vezes né E eu não vejo a mesma preocupação Aqui do outro lado Então eu quase perdi A oportunidade de comprar esse apartamento Eu juntei daqui Peguei dali Limpei conta Que eu tava esquecendo Que tinha dinheiro lá E consegui É isso aí gente A gente Sendo honesto Não só com você mesma Né Isso é uma coisa que eu Aprendi da pior forma Mas aprendi Eu acho que agora eu aprendi Mas também com as pessoas Sendo bom Você colhe o que você planta Isso parece frase clichê Né Mas você colhe o que você planta Gente E assim Deus tem me abençoado Nos últimos anos De uma maneira assim Porque eu Eu às vezes duvidava Do meu coração né Que às vezes eu tinha que dar Não era 100% Eu queria dar 150% Pra pessoa Senão eu sentia que eu não era boa o suficiente E quando eu vejo Como as pessoas reagem comigo Eu falo Gente Eu posso falar que Se eu falar que eu imaginava Esse momento Comprando um apartamento Nesse bairro Do jeito que é um apartamento Uma cobertura À vista Eu ia falar Você tá doida Você sonhou com isso Não duvido da sua capacidade Mas assim Muitas águas precisam rolar Pra você chegar E Deus só faz tudo Gente De uma forma assim Que às vezes eu duvido Às vezes dá vontade De me beliscar E falar Será que é verdade mesmo? Acreditem no processo Tenham paciência Que pouco a pouco Não é de um dia pro outro E não é metendo os pés Pelas mãos A gente tem que ter um plano Que no final Dá tudo certo Então é isso gente Se vocês gostaram Desse vídeo Não se esqueçam De clicar em gostei Agora eu vou precisar Muito do apoio De vocês aqui no canal Pra vocês darem ideias Dicas De lojas De tudo Se vocês já viram Mais ou menos Como é que é E tiverem uma ideia Do que eu posso fazer Já pode deixando aqui Que amanhã No caso eu vou postar Esse vídeo Depois Nem sei quando vai sair Esse vídeo Eu vou usar A ideia de vocês Essas são as únicas Cenas que eu tenho Até agora Eu fui no apartamento Uma vez só Fica bem longe Da onde minha mãe mora Da onde eu tô ficando Também né Mas A gente vai dar um jeito Então é isso gente Um beijo pra todo mundo E até o próximo vídeo